Fala galera que acompanha o canal 10 a 10, se você gosta de tênis de mesa se inscreve no canal, deixa o seu gostei e clica no sininho Aproveita também e me adiciona no seu Facebook, o primeiro link da descrição é pra você me adicionar lá Galera, lembrando que o Facebook deixa só 5 mil amigos, então aproveita pra me adicionar agora, porque ainda tem bastante espaço pra vocês Só que tá chegando bastante gente nova já me adicionando, tô conversando muito com o pessoal sobre o tênis de mesa Então tem muita gente chegando dúvida, tá muito legal mesmo as nossas conversas pelo chat E o legal é que eu consigo mandar áudio direto pra vocês, então é super bacana, beleza? Me adiciona no Facebook lá, enquanto ainda dá tempo E galera, o vídeo de hoje ele vai ser sensacional, é um vídeo de treinamento de bola Eu tava andando pelo YouTube e eu vi esse jogador que vocês vão acompanhar agora, ele fazendo treinamento de lançamento Olha a técnica, olha a movimentação dele, a qualidade e principalmente por ser um treino mais pensado Bora assistir agora, e se você gosta de tênis de mesa, deixa o like aí e compartilha o vídeo nas suas redes sociais Vamos lá, o nome dele é Andrés Rafael, ele tá fazendo um treinamento em cima da mesa ali, ó Quem tá lançando bola, lança bem curtinho, perto da rede, ele faz um ataque em cima da mesa E depois ele faz um ataque longo com a bola lá na esquerda Olha o posicionamento de perna, olha como ele se movimenta bem Dando pequenos saltos, eu achei isso muito legal Uma qualidade muito boa de treinamento Estando sempre flexionado e nunca parado Mesmo o treino sendo meio que jogado e ensaiado, ele não tá parado Aí a gente vê uma diferenciação Que é o que? Bola curta, perto da rede E depois no fundo da mesa, na direita, no ataque dele Isso é muito comum em jogo, galera E é uma boa pra vocês treinarem também Se você puder treinar isso no seu centro de treinamento, faça Faça bastante, porque você vai ver uma evolução muito grande E tenha muita bolinha, não treina sem bolinha Olha só ele fazendo um movimento de defesa ali, ó Ataque e defesa Olha só esse estilo Onde ele tem uma borracha lisa e uma borracha pino Ele aproveita pra fazer os ataques de direita e na esquerda Ele defende a bola colocando uma rotação inversa Muito bacana, né? É por isso que eu trouxe esse vídeo pra vocês Porque eu achei, cara, incrivelmente maravilhoso Uma qualidade de treinamento muito legal A gente vê que ele tá treinando cheio de bolinhas de tênis de mesa Então tem bastante bola no espaço Olha só o tanto de bolinha no chão Então não vale a pena ficar economizando Você tá perdendo tempo se você não tem um monte de bolinha pra treinar Se você não treina lançamento, tá perdendo tempo Realmente não faça isso Comece a treinar com bastante bola, bastante dedicado Galera, porque vale muito a pena Principalmente pra quem quer competir Olha só O técnico ali, ele não para de lançar bola Pra quê? Pra deixar o jogador o máximo possível Em uma situação realmente de competição E a gente consegue ver que esse atleta aí O Andres, ele tem bastante energia Então ele não para um minuto Isso é muito bom Por quê? E é um jogador bem rápido Tem uma movimentação muito boa E não fica parado Jogadores de defesa As pessoas acham que vão ser jogadores lentos Por quê? Só defende, só passa a bola devagar Mas não é isso que acontece Jogador de defesa também precisa estar sempre em movimento Por quê? O tênis de mesa é dinâmico Você não sabe numa partida de tênis de mesa Onde a bola vai ir Então é importante que você esteja sempre muito bem posicionado Pra você poder encaixar o seu golpe E aí conseguir de fato botar a bola na mesa com muita qualidade Fazendo o ponto Então isso que é uma coisa sensacional Pra quem joga no estilo profissional É o treino de mesa Então se você gosta de treino de mesa Gosta de competir Eu diria pra você Cara, treina se movimentar Treina ser rápido Treina chegar bem na bola E fazer todos os movimentos bem posicionados Isso é uma coisa super importante pra você que gosta do tênis de mesa Galera, quero ver todo mundo jogando tênis de mesa nas escolas Cobrem seus professores Cobrem a diretoria Pede mesa de tênis de mesa Não deixa pra quem é pensando no tênis de mesa Então você que joga Você que gosta Você tem que ir lá e cobrar Isso é muito importante Só assim o pessoal vai de fato Colocar as mesas e fazer jogar O tênis de mesa é um país que tem um potencial gigante Pra ter os melhores jogadores do mundo Por muito tempo Mas não acontece por causa dessas coisas A gente realmente não cobra É o nosso direito De ter as mesas e o tênis de mesa Pra gente poder jogar, galera Então isso é muito bacana Façam as cobranças de vocês Pede equipamento pra escola de vocês Porque faz parte da educação O esporte é isso Não adianta Você tá falando que o pessoal só fica na tecnologia Que só ninguém mais convive um com o outro Mas na hora do vamos ver mesmo Não tem mesa pra criançada jogar nas escolas É um absurdo isso Tem que ter mesa sim Beleza? Galera Então é esse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês Porque eu acho muito legal E dá pra vocês buscar uma evolução muito grande Observando esses vídeos Eu mesmo vou treinar mais assim Tentar me movimentar mais Tentar jogar mais rápido Porque eu sei a qualidade que é O jogo fica outro É muito legal mesmo A gente conseguir ver os jogadores profissionais E trazer pro nosso estilo de jogo Porque eu sei que dá, galera Espero que vocês tenham gostado demais Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Clica no sininho Tem um vídeo bacana que você viu aí Deixa o link aqui na descrição Porque eu tô trazendo muito conteúdo legal E principalmente me dedicando muito Pra que a gente consiga deixar aí O tênis de mesa do Brasil mais conhecido Mais popular As pessoas precisam de fato Entender mais sobre o tênis de mesa Saber como praticar Saber como jogar Porque, galera, é muito legal E a gente tá fazendo um trabalho junto Muito bacana Então o canal 10 a 10 Continua de portas abertas Sempre Pra quem Tá afim De ajudar o tênis de mesa do Brasil Crescer Pra quem tá em busca De fomentar o tênis de mesa do Brasil Vamos juntos Levar muita informação Pra todo mundo que gosta Do tênis de mesa Pra todo mundo que acompanha E pra todo mundo que tá buscando Mais Dentro desse esporte Eu quero ver o tênis de mesa do Brasil Muito grande E a gente juntos Aqui no canal 10 a 10 A gente vai conseguir fazer isso Com certeza Galera Like Sininho Se inscreve Comenta aí embaixo E me adiciona no Facebook Velho Enquanto dá tempo Não sei Quando você tá assistindo esse vídeo Talvez já esteja esgotado Mas clica no primeiro link da descrição Me adiciona no Facebook Tem dúvida? Tem curiosidade sobre alguma coisa? Quer saber alguma coisa? Me manda uma mensagem no chat Um áudio Que eu vou tá respondendo vocês Galera Bora fomentar o tênis de mesa pelo Brasil Até mais Ah E confere os últimos vídeos Que saíram aqui no canal Tem muito conteúdo bacana Pra você Valeu turma Tchau 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 Tchau